ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Polícia Federal incinera 3 toneladas de drogas, já são 8 apreendidas este ano só pelo órgão federal. A Aedes aegypti põe Manaus em estado de emergência. Grupo de amazonenses que estava no Peru sem poder voltar para casa desembarca em Manaus. 37 dias depois, Praia da Ponta Negra é reaberta ao público, mas número de banhistas foi pequeno. Emoção e conhecimento é o que estudantes de Manacapuru, na região metropolitana, experimentaram graças à tecnologia. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá, pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A Polícia Federal incinerou hoje 3 toneladas de drogas avaliadas em 25 milhões de reais. Só este ano, o órgão já incinerou quase 6 toneladas. Os entorpecentes foram separados em pallets e, em seguida, jogados na máquina de incineração desta empresa no Distrito Industrial. Das 3 toneladas destruídas, metade era maconha, tipo skank, e a outra cocaína e pasta base. A maioria apreendida nas fronteiras do estado com o Peru, Colômbia e Venezuela. Alguns pacotes ainda tinham símbolo das facções. Este aqui, por exemplo, é de uma organização criminosa da Colômbia. 90% dessa droga que é incinerada hoje foi apreendida pela Polícia Federal só em 2015. Em março, mais 3 toneladas foram incineradas neste mesmo local. E outros entorpecentes aguardam somente a decisão judicial para serem destruídos. Ao todo, somente com as incinerações, o prejuízo com o tráfico de drogas já somam 50 milhões de reais. O valor é muito grande. Cada quilo chega aqui em Manaus, chega a custar 12 mil reais, em média 10 mil da cocaína. E a partir do momento que ela sai do estado, para outros estados dentro do território nacional e também para o exterior, esse valor vai aumentando, chegando no exterior a custar 50 mil dólares o quilo. Agentes do Ministério Público Federal e Vigilância Sanitária também acompanharam a ação. Um reagente foi usado para identificar as drogas. Este aqui, por exemplo, foi usado na cocaína. Veja como o composto químico muda a cor, confirmando se tratar de entorpecente. A Polícia Federal aguarda a decisão da Justiça para incinerar o restante das drogas apreendidas. Mas a previsão é em janeiro de 2016. A Prefeitura de Manaus decretou situação de emergência em razão da epidemia por doenças infecciosas virais, em especial as transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira e autoriza a adoção de medidas necessárias à situação. Na quarta-feira, o governo do estado e Prefeitura de Manaus anunciaram uma força-tarefa para combater o mosquito. Cerca de 9 milhões de reais devem ser aplicados nas ações de controle. Um homem foi preso na noite de ontem suspeito de roubar 43 mil reais em dinheiro e algumas joias de um empresário no centro de Manaus. Informações com Danilo Alves. Pois é, Bruno Trindade Gama, de 23 anos, foi preso na noite de ontem suspeito de roubar 43 mil reais de um empresário no centro de Manaus. De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 9 horas da noite. O homem abordou o empresário na rua Joaquim Nabuco. Depois do assalto, a polícia conseguiu montar um cerco e ele foi pego na rua 24 de maio. Com suspeito, foram apreendidos, além do valor, um revólver calibre .38 com seis munições intactas, um celular, um anel de ouro com esmeraldas, além de dois anéis e um cordão de ouro. Bruno foi encaminhado aqui para o primeiro distrito integrado de polícia e será indiciado por roubo e porte ilegal de armas. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Policiais e delegacia de repressão ao crime organizado prenderam na tarde de ontem Renald Pereira e Igor Silva, responsáveis pelo roubo de 130 mil reais de uma casa lotérica no Dom Pedro, no dia 13 de outubro deste ano. Renald era funcionário da casa lotérica e teria passado as informações para Igor Silva, que de posse de uma arma de fogo, roubou a casa lotérica. Eles serão encaminhados à cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Depois de 37 dias fechada para banhistas, a praia da Ponta Negra foi reaberta hoje, mas o movimento esteve fraco. Olha a dona Júlia com a neta aproveitando um banho nas águas do Rio Negro. A dona de casa veio do Jorge Teixeira para aproveitar o sábado no dia de reabertura da praia. Está precisando realmente do lazer. A gente fica todo tempo dentro de casa, a gente tem que tirar um dia com a família, filho, neto. Por medida de segurança, a praia foi interditada no dia 28 de outubro, depois de um ajuste entre a Prefeitura e o Ministério Público do Estado, que proíbe o banho quando a cota do Rio está abaixo de 16 metros. Com isso, quem trabalha no local viu as vendas caírem em quase 90%. A nossa renda que nós tínhamos caiu, então ficou difícil. E agora? Agora nós estamos com esperança que melhore. Aí veio o Réveillon aí, nós esperamos vender bastante para pegarmos o nosso décil, né? De acordo com o Implurb, cerca de 15 mil pessoas frequentam a Ponta Negra no fim de semana. Mas neste sábado ela estava, sim, vazia. E as poucas pessoas que foram aproveitaram o riozão. Aproveitar, né? O dia a dia, né? Que a gente passa trabalhando, distrair um pouco, né? Tá certo. Nessa sexta-feira, autoridades da segurança pública e personalidades, além de projetos, foram homenageados com o Oscar da Segurança e Cidadania. Com o ano de grandes apreensões de drogas, casos de homicídios solucionados, programas de incentivo à preservação do meio ambiente, o ano de 2015 foi intenso em todo o Estado. E para reconhecer alguns trabalhos, que o Oscar da Segurança e Cidadania já está na sexta edição. A gente faz uma comissão multiprofissional e a gente mantém o sigilo, assim como faz nos eventos, em carnavais, boas, etc. Isso vem para não ter pressão sobre a comissão. Entre os homenageados, o investigador e o delegado da Delegacia de Homicídios e Sequestros. Uma alegria imensa, mostra que nosso trabalho está sendo bem feito e trabalhar como policial é um orgulho. Nosso índice de resolubilidade dos casos, ele é alto. Poderia ser melhor se tivéssemos uma maior estrutura, o que não é possível devido a uma série de fatores. O ano também foi de recordes de queimada. Ao todo, foram quase 900 ocorrências atendidas. E o homenageado no segmento foi o comandante-geral do Corpo de Bombeiros. O grande homenageado da noite, com o troféu Personalidade do Ano, não pôde comparecer. O general do exército, Eduardo Vilas Boas. Para ele é uma honra. Ele sempre teve a Amazônia dentro do coração, Manaus principalmente. O grupo em tempo também foi homenageado com o projeto Amazonas Terra da Gente, que leva para o público, através de matérias especiais no jornal impresso e na televisão, um material diferenciado sobre a nossa Amazônia. Daqui a pouco, a apresentadora do SBT Brasil, Raquel Scherazade, vem a Manaus falar sobre os problemas do país no lançamento do livro O Brasil Tem Cura. E ainda, feriado prolongado movimenta as saídas da capital. É já já. O Brasil Tem Cura.